Olá, tudo bem com você? Aqui é o Wellington Charles do canal Força Empreendedora e hoje vamos falar sobre o medo de empreender. Você tem medo de seu próprio negócio? De fazer algo que possa te trazer um futuro melhor? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você alguns passos que podem te ajudar a destravar esse medo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário, deixar aquele like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E não deixe também de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu posto conteúdos diários e que tem ajudado muitas pessoas a desenvolver o seu marketing digital. Primeiramente, você tem que descobrir o que você mais gosta de fazer. Você tem que descobrir aquela coisa que faz o seu olho brilhar, aquilo que você faz com prazer, com amor. Quando você descobrir o que você mais gosta de fazer, comece a visualizar onde você quer chegar. Você está feliz com a vida que você tem hoje? Com o salário que você ganha hoje? Você consegue fazer as viagens que você gostaria de fazer? Você consegue dar uma segurança para a sua família? Você consegue levar a sua esposa, os seus filhos de um restaurante em que você possa comer uma comida de qualidade? Comece a analisar tudo isso. Visualize. Coloque na sua mente. Eu vou conseguir alcançar isso fazendo o que eu faço hoje? Porque se você não conseguir atingir esses objetivos, é hora de você começar a mudar o seu plano. Então, se você gosta de fazer algo, é hora de você começar a empreender. É hora de você começar a mudar a sua rota. Porque se você continuar indo por esse caminho, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Agora, se você está feliz onde você está, você consegue realizar todos os seus objetivos, então esse vídeo não é para você. Mas esse vídeo é para pessoas que querem mais, pessoas que querem ter um conforto maior, pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor. Quando você começar a visualizar isso, as coisas vão começar a engrenar. Então você vai começar a ter coragem, você vai ter forças para começar a empreender, para começar a buscar o melhor. Aí muitas pessoas vão te falar, Ah, mas eu prefiro ter estabilidade. Eu prefiro ficar no serviço que eu estou, porque o meu salário está garantido. No fim do mês, sempre eu vou ter esse dinheiro. Mas eu digo uma coisa para você com plena certeza. Estabilidade não existe. Não fique acreditando nisso. Não caia nessa mentira. Porque muitas vezes, até mesmo esses serviços de pessoas que são concursadas, elas estão correndo risco sim de perder o serviço. Porque o nosso país pode entrar em um colapso. Pode acontecer uma guerra. Pode acontecer diversas situações. A lei pode mudar. Então coloque na sua cabeça que estabilidade não existe. Não fique preso no serviço onde você está, achando que você vai ficar empregado ali o resto da vida. Porque a primeira crise que acontecer, a primeira crise que vier assolar a sua empresa, eu tenho certeza que elas vão pensar duas vezes para mandar você embora. Então não deixe essa mentira da estabilidade te enganar e fazer com que você deixe de lutar por seus sonhos. Outro medo que tem paralisado muitas pessoas é o medo do fracasso. Você fica na cabeça. O que será que vão falar de mim se não der certo o meu negócio? O que minha família vai falar? Eles vão achar que eu sou um fracassado. Eles vão achar que eu sou um derrotado. Infelizmente esse medo tem parado muitas pessoas. Mas não dê créditos a esse pensamento. Porque todo mundo erra. O erro é normal. E todo mundo fracassa nessa vida. O que nós não podemos é ficar atolados no fracasso. Nós temos que fracassar sim, mas nós temos que levantar para que isso não aconteça novamente. Então não deixe que o fracasso impeça que você realize o seu sonho de empreender. Pois o fracasso é normal. E se alguém te criticar por causa disso, ou se alguém caçoar de você, é porque essa pessoa não merece estar ao seu lado. Porque as pessoas que te amam, as pessoas que gostam de você, eles vão ficar ao seu lado quando você fracassar. Então não deixe esse medo te paralisar. Outro medo que tem impedido muitas pessoas de empreender é o medo de perder dinheiro. A pessoa fica com medo de aplicar um capital em seu negócio e medo de falência. Medo de perder aquilo que ela investiu. Mas não deixe isso te dominar. Porque hoje, os empreendedores de sucesso, muitos deles quebraram várias vezes até chegarem no sucesso. Então não tenha medo de investir. É claro, você tem que ter cautela. Você tem que estudar o que realmente você está fazendo. Você não pode chegar e ir aplicando dinheiro em algo que você não conhece, em algo que você não tem experiência. Então é necessário que você goste do que você está fazendo. É necessário que você busque conhecimento. Você tem que estudar. Você tem que analisar as situações para que você possa fazer algo com os pés no chão. Então não tenha medo de arriscar o seu dinheiro. Mas em algo que você veja que tem futuro. Algo que pode realmente dar certo. Então não deixe o medo de perder dinheiro te paralisar. É muito triste pessoas que têm um talento tão grande. Pessoas que têm dons. Pessoas que são boas no que fazem. Ficarem estagnadas. Dependendo de um salário mínimo, muitas vezes. A pessoa ganha tão pouco. Mas ela prefere ficar naquela situação do que fazer algo diferente. Fazer algo que possa realmente mudar a vida dela. E que ela possa dar um futuro digno para a sua família. Então não deixe o seu talento ser enterrado. Use o seu talento ao seu favor. Construa o seu castelo. Porque você só vai conquistar os seus objetivos. Você só vai ter uma vida próspera se você fazer o que você gosta. Eu não estou falando que você só vai ser feliz se você empreender. Se você tiver uma empresa. Não. Tem pessoas que elas são felizes no serviço onde elas trabalham. Elas estudaram. Elas se especializaram. E hoje tem uma carreira de sucesso. Eu estou falando de pessoas que são frustradas. Pessoas que ganham pouco. Pessoas que não estudaram. Pessoas que estão no primeiro serviço que apareceu. E vão ficar ali a vida inteira com medo de fazer o que gosta. Com medo de arriscar e fazer algo que venha te dar prazer. Eu tenho certeza que você pode vencer esse medo. Tenha garra. Tenha força. Tenha determinação. Que você vai alcançar os seus objetivos. Que você vai ser um empreendedor de sucesso. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho. Deixe um comentário. Deixe o seu like. Que isso vai me ajudar muito. E eu ficaria eternamente grato a vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho